A Lorena Gomes, a nossa repórter que está baseada em Anápolis, recebeu uma missão Elias hoje, sabe aquela missão que eu acho que ninguém queria fazer hoje? Olha isso aqui. A Lorena Gomes recebeu uma missão para ir até a cidade de Jesúpolis, a 110 quilômetros aqui de Goiânia, onde os moradores se reuniram para fazer a tradicional pamonhada. Essa pamonhada é realizada há 13 anos. Ô Lorena, conta pra gente como é que tá a festa aí, vai lá. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A gente fala aqui de Jesúpolis, cidade que fica a 110 quilômetros de Goiânia e hoje é dia da maior pamonhada do mundo. Isso mesmo, olha a quantidade de milho que tem aqui. Esse milho foi todo colhido aqui pelos moradores, numa parceria dos produtores com a prefeitura. Sabe quanto eles colheram, Aloares? Colheram aí 11 caminhões, foram cerca de 60 toneladas de milho e hoje é o dia que eles fazem o seguinte, eles vão descascar o milho, todo mundo se junta aqui na praça, em frente à prefeitura, descasca o milho e faz pamonha. E a meta, a última do último ano, foram 12 mil pamonhas. Esse ano eles querem fazer 20 mil e entrar no livro dos recordes. Isso mesmo, a maior pamonhada do mundo já está na 13ª edição, envolve toda a cidade. A gente tá aqui acompanhando desde cedo, desde as 7 horas da manhã, já entramos pra outros jornais também, pra mostrar como é que funciona. E a gente vê de criança a idoso aqui descascando o milho, limpando o milho também e eles estão ali, depois eles vão lá, ralam o milho. É um trabalho todo bem feito, assim, com todo mundo muito envolvido aí pra dar tudo certo, pra fazer essa pamonha, essa maior pamonhada. Envolve todo mundo desde aquele processo de descascar o milho, né, fazer a pamonha lá dentro. E claro que eu não ia vir pra cá, pra Jesúpolis, pegar o carro nessa distância e sair daqui sem comer pamonha, não dá, né? Já separei a minha aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eles fazem aqui hoje de sal, de doce, de ló e a moda. A minha é de doce, ó. Claro que eu vou comer, né? Ó, hum, hum. Boa demais, o melhor tudo é que é de graça. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo, se quiser vir pra cá, pra Jesúpolis, pode vir também, pra poder comer pamonha de graça ou participar desse processo mesmo. E detalhe, se sobrar milho no final do dia, eles acabam distribuindo pros moradores. Agora, ó, vou ficando por aqui que eu vou é comer minha pamonha. Beijo, tchau, tchau. Que missão difícil, hein, Lorena? Que bacana, né? Isso aí, gente, a pamonha até é o de menos. O importante é a confraternização, pessoas que vão da zona rural pra cidade, pessoas que não se viam há um bom tempo. Isso é muito bacana. É o que a gente precisa hoje, né? União entre as pessoas, união entre as famílias. Agora, 20 mil pamonhas? Ô, Lorena, não vai guardar nenhuma pra mim? Ô, Tarona, terminando o programa, vamos. Partiu, Jesúpolis. 110 quilômetros de Goiânia, dá pra gente ir pra lá comer pamonha até não aguentar mais, voltar e dormir em casa. Olha que coisa boa. Ô, um abraço, Jesúpolis. Obrigado aí, viu? A reportagem completa, né, como é que foi a festa e tudo mais aí, você continua ligado, né? A Lorena Gomes vai mostrar pra gente, né, nos nossos programas aí, tá bom? Pode ficar ligado, vai ter muita coisa bacana.